Agora nós vamos aprender a navegar na plataforma do Hotmart para entender melhor como que funciona o método Liele Polling dentro dessa plataforma. E vamos entender agora um pouquinho melhor sobre o teatro das calorias. Então vocês vão acompanhar aqui comigo a página do Hotmart, onde eu vou ter o método Liele Polling. E se vocês baixarem um pouquinho nessa página, vocês vão começar a ver as trilhas que a gente tem ali. Então, vamos lá. Nas boas-vindas, vocês vão aprender um pouquinho mais a mexer a navegar nessa plataforma, vão tirar algumas dúvidas principais. E quando a gente vai começar cada módulo, que são sete módulos que nós temos para aprender, a gente consegue, através das trilhas, fazer o acesso aos módulos. É só você passar o mouse sobre elas e aí embaixo entrar e acessar cada um dos módulos. Para pegar os sete, a gente tem aqui em cima mostrar todos os oito. Você clica aqui e vão aparecer todos os módulos disponíveis para você acessar. Mas se você preferir também acessar o conteúdo através desse link aqui, que é o Conteúdos, é só você baixar aqui e vai aparecer todos os conteúdos disponíveis. Então a gente vai ter o de boas-vindas. Se você clica aqui do ladinho, vai aparecer o que vai ter. Então, por exemplo, navegando na plataforma, como baixar as apostilas, como imprimir as apostilas, como acionar o suporte e as apostilas dos atos um ao sete. Então essa parte é mais inicial. Agora, quando a gente vai falar dos módulos em si, então o ato número um, que é celebrar o começo. Ele vai começar falando o que é o método Liele Polin e o teatro das calorias. Depois ele, na sequência, vai falar um pouquinho sobre o quebra-cabeça de 37 trilhões de peças. Depois ele vai falar sobre o ser ou não ser, navegando pelo labirinto metabólico, a dança dos sentidos. E no final, geralmente, de cada um dos atos, a gente vai ter alguns testes e um desafio por ato. Isso vai ajudar a gente a colocar em prática tudo o que a gente aprendeu dentro daquele módulo. Então, neste primeiro módulo, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre realmente como funciona o nosso metabolismo, o que é o corpo humano. Dentro do próprio site do método, a gente tem explicado certinho o que vai ter de conteúdo em cada um dos episódios. Por exemplo, no episódio número 1, o método Liele Polin e o teatro das calorias, ele vai descobrir como que é a jornada que a gente vai vivenciar a partir de agora. No episódio número 2, que é o quebra-cabeça de 37 trilhões de peças, ele vai demonstrar, então, como encontrar as peças para fazer o seu emagrecimento dar certo. Então, quando você entra no site do método, tudo tem descrito do lado o que realmente vai aparecer em cada um dos episódios. Então, este primeiro episódio, este primeiro ato, ele vai demonstrar mais como funciona o seu corpo, como funciona o seu metabolismo, como que a gente pode fazer para entender melhor o nosso organismo, para ajudar a entender como que a gente vai emagrecer. Então, ele vai fazer o descritivo do passo a passo. Quando a gente chega no ato número 2, que é o corpo quer, alma, entende, esse ato é muito interessante. Por quê? Ele vai falar sobre como a gente deve montar o nosso prato de comida, o que a gente deve escolher sobre cada um dos nutrientes. Ele realmente vai te ensinar a apontar a comida de verdade, né? E o que você precisa comer para conseguir emagrecer e manter esse peso perdido a longo prazo. Então, a gente vai falar sobre os jardins de sabores, vai falar o segredo do garfo feliz, né? Vai falar sobre as bebidas no processo de dieta, de emagrecimento, né? Como fazer uma alimentação equilibrada, sobre os micronutrientes, que seriam, então, as vitaminas, os minerais, né? E no final, ele vai demonstrar, então, como que a gente vai montar realmente esse nosso prato e saber escolher a montagem do prato ideal e o prato saudável. Lembrando que ao final de cada um dos módulos, a gente tem alguns testes de conhecimento e um desafio para realmente ajudar a gente a colocar em prática aquilo que a gente aprendeu durante aquele módulo. Quando a gente vai falar sobre o ato número 3, que é o grão de areia, ele vai falar algumas coisas mais relacionadas, então, a jornada da felicidade, sobre a sinfonia nutricional, como que a gente vai encontrar o equilíbrio no nosso corpo, os hábitos saudáveis, né? O mapa do autoconhecimento e isso vai ajudar a gente também conseguir saber quais que são os nossos sabotadores ou não dentro desse processo de emagrecimento, tá? No ato número 4, a gente vai falar sobre a parte mais de exercício físico, de movimento, então, a gente vai ter alguns episódios aqui, né? Que vão nos ajudar a demonstrar um pouquinho melhor a entender qual é o exercício ideal, quando que a gente deve fazer exercício físico, né? Como combinar esse exercício físico, como colocar ele no seu dia a dia, acrescentar na sua rotina. Então, através desses episódios do ato número 4, a gente vai entender melhor sobre os exercícios físicos, tá? Quando a gente vai falar sobre o ato, então, número 5, o ato número 5, ele é um pouquinho mais curto, né? E ele vai falar mais de autoconsciência nutricional, lembrando dos nossos desafios a cada ato, né? Então, a gente tem que fazer no final de cada ato esse desafio pra realmente conseguir incrementar na nossa rotina aí do dia a dia tudo o que a gente conversou no curso, tá? No ato número 6, que é a ópera do equilíbrio, quando você clica aqui do ladinho, você vai entender um pouquinho melhor sobre a dosagem perfeita. A gente vai falar, então, sobre o que é a obesidade, né? Quais os problemas relacionados à obesidade, quando tratar, quando usar tratamento medicamentoso, quais medicações ajudam, quais atrapalham no processo de emagrecimento. Então, tudo isso a gente vai entender no ato número 6, tá? E partindo pro nosso último ato, que é o ato número 7, chamado de alquimia do bem-estar, a gente vai começar realmente a entender a importância, né, do acompanhamento profissional nesse processo de perda de peso e de emagrecimento, e também vamos conseguir colocar na prática através de um plano personalizado de tratamento pra você, pra gente conseguir realmente, né, colocar em prática tudo aquilo que a gente conversou durante esse curso, né? E isso vai ajudar você a conseguir conquistar um emagrecimento saudável, duradouro, a longo prazo e sem radicalismos, tá? Então, a partir do momento que a gente quiser acessar um ato, a gente vai clicar no ato que a gente deseja assistir, vamos dar o exemplo que a gente vai começar neste aqui, que é o método Liele Polling o Teatro das Calorias, vamos clicar nesse ato e aí, através desse clique, né, vai abrir já a nossa telinha aqui do ladinho pra gente começar a assistir, tá? Através dessa telinha, né, ela vai começar a apresentação inicial, quando você quiser fazer a troca aí dos episódios, consegue fazer a troca aqui pelo ladinho, tá? E até mesmo se você quiser aproveitar e maratonar aí, você consegue depois até trocar pros próximos atos, o ato número dois, número três, também através dessa tela, tá? Então, é bastante bacana, você vai conseguir comentar nas aulas, no final de cada uma das aulas é importante que você coloque que você concluiu a aula pra no final de tudo isso a gente conseguir emitir o seu certificado. Então, após todos esses aprendizados, você vai conseguir realmente colocar em prática e conquistar esse emagrecimento tão desejado. tchau, tchau. Tchau. Tchau.